É isso aí Vaquerama, esse é o Vanderlan Boiador, diretamente de Canarana, Bahia Vou mostrar aqui pra vocês a conversa com ele no WhatsApp Ei Valnei, salva aí, é Vanderlan Boiador, salva aí que é porque eu troquei de novo E aí Vanderlan, manda uma boia aí pra nós Valnei Santo, meu amigo, vai o meu verso de gado Ele me pediu agora para um caba testado Valnei Santo é meu amigo e eu vou fazer meu artigo Mandando um abraço apertado Aê, vamos aí, mostrou que sabe mesmo Tu é de que cidade, Vanderlan? Diz aí Se você não morasse longe, eu ia fazer um convite pra dia 16 Se eu vim aqui em nossa terra, que vai ter uma calvogada aqui Que eu vou puxar a calvogada aqui Mas é longe E aí, já fechou, hein? Tu tem quantos anos? Eu tenho 13, vou fazer 14 agora no dia 12 de janeiro Tu começou a fazer a boia, a cantar a toada aí, com qual idade? Pois chama uma toada aí, dessa calvogada que vai ter aí dia 16 E agora ele vai cantar e convida os vaqueiros Vai ser lá de Canarana, eu convido a vaqueirama Oito horas tem piseiro e gado Vai ser lá em Canarana, vamos chamar muita gente Vanderlan, aboiador, que faz rima soltadamente A organização de Itauã, vai um verso de Vanderlan Também joída do Morro Quente Rapaz, vamos estar preparados, testei, passou bonito É isso aí, foi o Vanderlan, aboiador de Canarana, Bahia Satisfação, Vanderlan Tamo junto aí, o cara novo 13 anos aí, vai completar 14 Praticamente 14 anos E manda muito bem Sem bambiar no negócio aí Parabéns, verdade, tamo junto E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri